Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela, esse é o Pedro, meu marido. E aí, pessoal? A gente tá aqui hoje pra gravar um vídeo que eu acho que vai ser bem engraçado. Porque vocês sempre me perguntam sobre meus hábitos de leitura, quando é que eu comecei a ler, como foi que eu comecei a cultivar esse hábito. E eu sempre falo aqui pra vocês sobre planejamento, sobre cultivar o hábito todo dia, escolher bem os livros que vocês leem, marcar os livros pra aprender mais. E eu tô aqui do lado de alguém que faz o total oposto de tudo que eu falo, né? Eu leio. É, ele lê. Mas não do jeito que você diz. Como ele lê, são outros clientes. Eu acho que vai ser bem legal, porque realmente o Pedro faz o contrário de tudo que eu mostro aqui pra vocês. Mas vai ser interessante, tanto pra vocês rirem, né? Da casa de ferreiro, espeto de pau. Meu marido não segue nenhuma das minhas dicas. Mas vai ser interessante também pro pessoal perceber que nesse mundo da leitura, você não precisa seguir uma regrinha, né? Uma receitinha de bolo. Exatamente. Pois é. Então a gente vai seguir aqui alguns tópicos. A gente vai falar primeiro sobre a nossa história com os livros, como foi que a gente se interessou pela leitura. A gente vai falar um pouquinho dos nossos gostos. Vocês vão ver que a coisa já vai se diferenciar aí, porque a gente gosta de coisas bem diferentes. E aí a gente vai entrar em assuntos polêmicos. Polêmicos no mundo da leitura. Mas antes da gente começar a falar, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Não se esquece também de deixar um like. Isso é muito importante pra mim aqui no YouTube. E usa o meu link da Amazon, que tá aqui embaixo, pra comprar qualquer coisa por lá. Assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo pro YouTube. Então vamos começar falando sobre a nossa história com os livros. E eu quero começar te ouvindo. Como foi que tu começou a ler? Como foi que esse mundo dos livros aí apareceu na tua vida? Eu aprendi a ler em casa, porque minha mãe que me ensinou. Só os alfabetizados em casa. Né? Mas foi completamente aleatório. Não teve nada assim de homeschooling não. Nada muito estruturado. É, exatamente. Mas deu certo. Funcionou. Sim, sim. E eu lia muito o Egibir de Turma da Mônica quando eu era criança. E mais especificamente no comecinho da escola tinha alguns livros que a gente lia na biblioteca da escola com muita frequência. Só que começo da adolescência, assim, eu lia muito pouco, com 11, 12. Eu já era adolescente, né? Então, eu lia muito pouco, mas eu era viciado em joguinhos de RPG, joguinhos de tabuleiro, jogos de carta e tal. Mas mais RPG. E certa vez, numa feira do livro, meu pai acabou me levando. E como eu gostava muito de RPG, eu queria comprar muitos livrinhos de RPG pra jogar. Eu nem jogava, assim, eu mais lia os livros do que jogar. Mas meu pai percebeu que eu tava um pouco demais aquilo, né? Adolescente, pré-adolescente é meio viciadinho em coisas. E ele acabou comprando pra mim um livro chamado Rangers, A Ordem dos Arqueiros, alguma coisa assim. Era um livro de fantasia, infanto juvenil. Não sei, assim, dizem que tem uma série. Eu só li o primeiro livro, mas aquele livro me marcou bastante porque foi a primeira vez em que eu li um livro grande. Relativamente grande pra minha idade. Muito rápido e porque eu gostei muito da história. É aquela coisa de quando você é bem jovem, assim, você lê um livro em um dia ou dois dias. Saudades desse tempo. É bom, é bom. E aí foi que eu comecei a ler. Desde aquele momento eu sempre estive lendo alguma coisa. Acho que não tem um momento em que eu não estava lendo alguma coisa. A minha história foi bem parecida. Vocês vão ver que depois tudo fica diferente. Mas a minha história foi bem parecida. Eu também aprendi a ler em casa, fui alfabetizada em casa. Hoje em dia as pessoas acham que, sei lá, homeschooling é a coisa mais louca do mundo, né? Como assim, pais não conseguem ensinar seus filhos. E eu lembro que meu pai, meu pai não tem ensino fundamental completo, gente. E ele me ensinou a ler em casa, né? Foi algo, assim, não tão intencional. Mas ele foi lá, pintou o alfabeto na parede, foi me ensinando a ler. Enfim, depois desse parêntese aí do homeschooling, meu pai me ensinou a ler e eu lia muito o Gibi da Turma da Mônica também. Muito mesmo. Eu acho que o brasileiro foi alfabetizado com a Turma da Mônica. É um manacão de férias. Né? E aí, logo depois disso, eu comecei a ler também aquelas adaptações de histórias clássicas, assim, infantis. Tipo, João Pé de Feijão, Alice no Pai das Maravilhas e esse tipo de coisa. Porque na escola que eu estudava, não tinha uma biblioteca, mas tinha uma sala de leitura com umas espreguiçadeiras. Aí tinha o momento da gente ir pra sala de leitura. Eu lembro que eu ficava muito lá, a maioria dos intervalos eu ficava por lá. E assim, eu li bastante coisa. Fui tendo contato com livros mais fininhos, né? E aí, lá na pré-adolescência, ali também nessa fase de 11 anos, mais ou menos, eu li o livro A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. E aí, também foi o primeiro livro um pouquinho mais grossinho que eu li ali, né? Passei pouco tempo lendo e li por mim mesma, sem estar na escola e tal. E a partir daí, eu comecei a ler esse tipo de livro mais infanto-juvenil, coleção Vagalume, né? Quem aí leu bastante também a coleção Vagalume? Minha tia tinha vários livros e foi assim que eu fui lendo nessa pré-adolescência e comecinho da adolescência. Na adolescência, deu meio que uma parada. E aí, eu voltei a ler com o quê? Crepúsculo. Isso mesmo, como a maioria das pessoas, dos brasileiros, das meninas, pelo menos, da minha idade. Então, hoje em dia, vocês que lembram Crepúsculo, mas muita gente começou a ler lendo Crepúsculo, né? Então, foi assim que eu voltei a ler e depois eu entrei no mundo da teologia e fui enveredando aí pra esse mundo teologia, teologia, teologia. E agora, estamos aqui tentando equilibrar ficção, teologia, não-ficção e todo esse negócio aí na nossa vida de leitura. E aí, vocês vão ver que a gente tem gostos bem diferentes, gostos literários bem diferentes. Pra quem não sabe, a gente se conheceu numa rede social de livros. Os livros fazem muito parte da nossa vida, né? Daquilo que a gente conversa todo dia. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não tem gostos parecidos. Então, me diz aí o que que tu costuma ler, o que que tu gosta de ler. Atualmente, de ficção, eu gosto muito de literatura moderna. Não brasileira. Eu aqui, ó, clássicos, né? Vamos ler os clássicos. Eu quase não leio nada de literatura nacional. Nada contra, só... No momento que tu tá vivendo. É, exatamente. Mais poesia nacional. Mas, durante o ensino médio, eu passei por uma fase de ler os clássicos e coisas do tipo. Gente, olha, vocês vão ver. Meu marido, pra quem não sabe, é mais novo que eu. Mas, todas as fases, ele passou antes de mim, entendeu? Então, eu tô aqui, ó, clássicos, né? 100% clássicos. Ele tava lendo isso no ensino médio. É, eu tive meu período, assim, no ensino médio. E, depois, quando eu entrei na faculdade, a biblioteca da faculdade tinha um acervo muito grande. A biblioteca da faculdade, aquele estágio, é muito grande. E eu pude ter acesso a livros que antes eu não conseguia ler. E, graças a esse acervo que tinha disponível lá e a internet, onde a gente vai descobrindo cada vez mais coisas, eu fui me apaixonando por uma série de gêneros literários que antes eu nunca tinha lido. Então, quando eu fui ler, pensar aqui, o Grande Gatsby, por exemplo, ou até outros livros de autores que não são tão conhecidos no Brasil. Tem o Thomas Pynchon, o Don DeLillo. Um que é mais famoso, que é o J.D. Salinger, que escreveu O Apanhador no Campo de Centeio. Todos eles são escritores norte-americanos que acabam tratando, assim, muito da vida moderna. E os livros são muito mais dramáticos, né? Envolvem muito mais um enredo, um drama, com menos coisas acontecendo. Mas são todos livros que eu gosto de ler. Eu tentei ler fantasia quando eu era adolescente, de ler O Senhor dos Anéis e coisas do tipo, mas eu não consigo gostar nem de série, nem de filme do tipo. Gente, olha, o vídeo que saiu na semana passada foi o quê? Essa semana ainda, na verdade, meus livros preferidos de fantasia, que é o meu gênero preferido. Aí tem meu marido aqui dizendo, né? Eu não consigo gostar, assim, eu não consigo gostar, infelizmente. E é isso que eu tenho lido hoje em dia, atualmente. Eu preciso me recuperar depois desse golpe, eu preciso me recuperar. E de não-ficção, um pouco de teologia, um pouco de... Na teologia a gente concorda. Assim, a gente lê coisas parecidas. Geralmente, a gente... Livros que, ah, o Pedro já leu e eu tô lendo agora, eu costumo amar. Livros que eu tô lendo aqui, aí eu indico pro Pedro e ele costuma gostar também. Então, na teologia a gente tem gostos bem afins. E o seu, qual que é o seu gosto, meu bem? Pois é, os meus gostos, né? Fantasia, o vídeo anterior a esse, você pode conferir, vou deixar aqui nos cards. São os meus livros preferidos de fantasia. Eu gosto muito de ler os clássicos. Então, a gente tá nessa vibe aí bem diferente. E gosto muito de ler teologia, leio demais. Antigamente, eu lia muito porque eu, ah, preciso conhecer isso aqui, preciso entender isso aqui. Hoje em dia, se o livro de teologia for bem escrito, eu gosto, eu tenho prazer mesmo lendo livros de teologia. Esse é o tipo de livro, assim, que eu mais gosto. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu gostava muito de romance de época. Hoje em dia, não tanto, né? Só quando ele tem uma pegada, assim, mais clássica mesmo. Principalmente porque hoje estão fazendo muita porcaria. Estão escrevendo muito romance de época, assim, ruim, sabe? Ruim mesmo, né? Bem erótico. Tem um escritor que eu gosto, que você não gostou tanto assim, que não é de época. Mas ele escreve sobre uma certa aristocracia que é o P.G. Woodhouse. Sim, que é o, então, tá, Gives, que eu li aqui durante alguma maratona aí que eu comentei com vocês. Que eu gostei, mas não amei. É, o Woodhouse, ele é muito engraçado. Então, acho que é outro gênero que eu colocaria, assim, na minha lista. Eu gosto muito de humor também. É, mas o nosso gosto pra humor é bem diferente, gente. É completamente oposto. Nossa, pelo amor de Deus. Mas, enfim. E aí, a gente entra, né, em assuntos que a gente discorda mesmo. A primeira coisa, eu acho que a gente pode falar aqui de planejamento de leituras. Gente, eu tenho um workshop de planejamento de leituras. Eu sou super defensora de você colocar essa prática na sua vida. Porque se você não se planejar, a vida vai passando por cima de você e você acaba não lendo é nada. Isso é o que eu acho. Isso é o que eu tenho visto que tem funcionado pras pessoas que eu encontro aqui na internet. Mas, para o meu marido, funciona de outra forma. É, a não ser que você seja um acadêmico. Tipo assim, ao meu ver, um acadêmico ou uma pessoa que precisa muito de uma ordem estabelecida de leitura, você deveria ler só o que você quer. Eu digo isso, gente. Olha, a minha justificativa aqui para o meu marido. Eu digo que ele é a exceção da exceção. Que ele não dá para falar de leitura com o seu ninguém, porque ele é exceção. Como eu estava falando com vocês, para a maioria das pessoas, essa questão do planejamento vai funcionar e vai ajudar muito. O planejamento, eu sempre falo aqui com vocês, me ajuda muito. Se eu não planejar o que eu vou ler ali durante um período fechado de tempo, eu acabo me perdendo e não lendo nada. Mas, para o Pedro, ele consegue se manter lendo um livro, sempre estar ali com alguma coisa na mão, ler todos os dias sem esse tipo de planejamento e super funciona, né? É, às vezes vai ter momentos onde eu vou ler muito pouco, às vezes vai ter momentos onde eu vou ler mais. Mas, e a ideia do livro seguinte também é sempre um mistério, assim, que vai depender do que a pessoa está querendo ler. Gente, isso para mim é um cenário, assim, que eu não consigo. Eu fico agoniadíssima quando eu não sei o que eu vou ler em seguida. Eu gosto muito de estar aqui lendo um livro, pensar no outro e já fazer planos do que eu vou ler no próximo mês. Então, eu preciso me planejar. Mas, vão ter pessoas que vão conseguir se manter sempre lendo alguma coisa e ser guiados aí pelos gostos, pelos seus interesses, né? Mas, a maioria das pessoas é bem distraída. Então, as pessoas precisam também de um planejamento. Algumas pessoas vão precisar desse planejamento. É, acho que depois que você realmente sabe daquilo que você gosta, a ideia de um planejamento vai se tornando cada vez menos necessária, né? Sim. É, eu acho que isso tem muito a ver com os gostos também. Que, tipo, tu já tem muito fixo o que que tu gosta, o que que vai te agradar. Então, tu consegue pegar um livro e se manter naquele livro. Ou, se não, era aquilo que tu imaginava, abandonar o livro e partir para outro, né? Outra coisa, né? Que a gente, não é que a gente discorda, mas a gente é bem diferente, é a questão de abandonar livros, assim. Sim, é, tu abandonou fácil. Eu abandono o livro, assim, no prefácio, às vezes. É, eu não. Tipo, como eu faço esse tipo de planejamento de leituras, tu vai muito por, ah, achei aqui a premissa interessante, vou ler, né? Eu, geralmente, antes de planejar, antes de escolher um livro para colocar, por exemplo, no meu planejamento de outubro, né? A gente está no finalzinho de setembro, eu pesquiso muito sobre aquele livro. Então, é difícil eu me arrepender de um livro que eu estou lendo. Mas acontece de vez em quando. Como é raro, eu não quero largar o livro, eu acredito que ele vai ficar bom em algum momento. Mas eu preciso começar a colocar isso na minha vida também, abandonar livros sem ter dó deles. O Tony Hank tem uma regra no Leit, que é... É sem menos a sua idade. É, tem que ler até aquela página, até sem menos a sua idade. Eu não concordo, assim, quando eu li o Leit eu gostei muito. Hoje em dia eu olho para trás e eu discordo de algumas coisas que a gente até vai falar depois. Mas é uma regra interessante, assim, se você precisa de uma regra, assim, para quando abandonar ou não livros, né? Sim, é uma regra interessante mesmo. Quanto mais velho você é, teoricamente, melhor você vai saber quando vai abandonar um livro ou não. Aham. E aí, outra coisa que a gente discorda bastante é com relação... Olha, gente, foi um dos pilares, das coisas sensíveis do nosso casamento, né? Que é marcar ou não marcar livros. Exatamente. E aí, você marca livros? Eu costumava, eu costumava marcar livros, fazer anotações, sublinhar, usar marca-texto, lápis, tudo, usar post-it. Hoje em dia eu não consigo mais. Eu percebi que para mim, e aqui é para mim, eu aprendo, eu fixo muito melhor o conteúdo, eu reflito muito melhor sobre aquilo que eu estou lendo quando eu não estou com... Quando eu não estou me concentrando no que eu vou ter que lembrar daqui a um mês, quando eu abri o livro de novo. Eu estou me preocupando em entender agora. E acontecia muitas vezes de eu sublinhar uma parte num livro, porque eu achava ela importante, e eu virava a página e eu não lembrava mais o que eu tinha arriscado. Então, eu só consigo, de fato, aprender o que eu estou lendo, e eu lembro bem das coisas quando eu estou focando só em ler, e não em anotar. Agora, eu posso dizer para vocês que o meu marido é uma exceção, porque a maioria das pessoas vai se beneficiar tremendamente de fazer anotações. Eu estou aqui, né, tentando ser a maioria contra você. Não, não tem problema. Não riscando os meus livros. Olha, gente, é um problema aí, ó. Quando vocês estiverem namorando, para a gente estar casado, perguntem logo se pode marcar ou não os livros. Porque eu acho que foi a coisa que a gente, assim, passou mais tempo conversando mesmo. É. Né, argumentando, assim, não, mas se eu marcar assim, se eu marcar assado. É, e para mim o maior problema da marcação é que eu não me importo de ler o livro que outra pessoa marcou. Mas eu não consigo... Para mim é muito difícil ler livros que eu marquei, eu não sei o que acontece. É mesmo, ele pega os livros que ele anotava, assim, que eu estou lendo agora, que são dele, e aí ele acha bem estranho. É, é muito estranho, assim, ver as anotações ou até as marcações que eu fazia. E, enfim, o meu perfil de leitura, o tipo de... A necessidade que eu tenho para com os livros não requer que eu volte anos depois para ver uma frase específica. Se for para ficar catando a frase, eu prefiro reler o livro. Fica mais fácil. Gente, olha, eu discordo veementemente, de verdade. Eu discordo no grau. E pior que a gente já conversou horas e horas sobre isso, de não, peraí, mas quando você anota, você está sintetizando, você está forçando o seu cérebro a trabalhar e tal, e você fica com aquilo. Eu entendo o ponto de vista dele, mas para mim... E eu sintetizo de outras maneiras, né? Nossa, para mim funciona muito mais sintetizar, marcar. E para mim também, que estou aqui no YouTube produzindo conteúdo, lá no Instagram também, ter as coisas anotadas e as marcações feitas me ajuda a fazer uma resenha, a produzir uma aula, a escrever um texto. Então, eu preciso também disso por conta das coisas que eu faço, do meu trabalho. E outra coisa, é que é uma coisa que é mencionada no Leech, do Tony Hank, é que... Acho que era uma frase até do John Piper, de que o ouro do livro, a parte mais importante do livro, às vezes, vai ser uma frase que vai ser a mais importante. E eu não consigo mais pensar assim. Para mim... Mas meu marido está discordando do John Piper. Não, pô... Sim! A gente é presbiteriano, a gente discorda dele em muita coisa. Mas eu não consigo ver uma frase de efeito e achar aquilo bom ou importante, porque ela está fora do contexto dela. Ele tem um ponto, ele tem um ponto. E aí, até mesmo essa questão das marcações nos leva a uma outra diferença, que é o formato, quanto ao formato do livro. Por eu gostar de riscar, botar lá nos comentários, conversar com o autor, né? Eu prefiro o livro físico. Eu acho que o e-book facilita muito, mas eu muito, na maioria das vezes, prefiro os livros físicos. E eu prefiro ou e-books, ou aqueles livrinhos de capa mole, assim, com papel jornal. Aquela pior edição que você reclama, ele gosta dela. É, exatamente. A gente dá muita risada quando a gente vai na Amazon, e às vezes tem umas edições da Penguin com as pessoas dando uma estrela, falando não gostei porque não tem orelha. Gente, ele ama livro, assim, aquele bem jornalzinho, bem ruimzinho, ou com e-book. Exatamente. Ou, não necessariamente ruim, mas quanto mais, pra mim, quanto mais leve, fisicamente leve o livro for, é melhor. E o e-book é isso, eu consigo ler um livro de 500 páginas, segurando ele com o meu polegar e o meu indicador. Isso é muito bom. Nossa, eu acho que por ele, seria só nossos Kindles aqui, e tiraria a maioria dos livros da nossa casa. Eu teria, acho que, um terço dos meus livros, atualmente. Mas a gente planeja ter filhos, ter filhos não, ter livros físicos por conta de filhos. Ter filhos também. É, a gente planeja ter livros físicos por conta dos filhos também, né? Sim, sim, eu acredito que ter livros ao redor, ter livros ali em lugares acessíveis, isso é muito importante na construção de uma cultura de leitura em casa, né? Então, acho que isso já é uma realidade na nossa vida, eu gosto dos livros físicos, inclusive, estamos precisando comprar estantes. Compra pelo meu link da Amazon, estamos precisando de estantes. Precisa comprar uma geladeira? Compra pelo link da Gabi. Né? Tudo que você precisar comprar, compra pelo meu link. Exatamente. Que nos ajuda a comprar essas benditas estantes que estão faltando. E, enfim, o livro físico, ele é muito legal. Eu já vi muitas pessoas argumentando que, ah, mas o Kindle algum dia vai quebrar e o livro vai durar pra sempre. Mas eu tenho rinite, então livros, pra mim, eles já têm um prazo de validade. Nenhum livro que eu tenho hoje na minha estante eu vou poder ler daqui a 10 anos. Porque ele vai estar tão velho que eu não vou conseguir ler. Então, graças a Deus pelo Kindle, graças a Deus pelas facilidades. E outra, a gente não precisa escolher só uma coisa. Tipo, você pode preferir o Kindle, eu posso preferir o físico, mas eu tenho o Kindle, você tem livro físico e a gente pode, enfim, aproveitar ao máximo o melhor de todos os mundos, né? Da leitura. Exatamente, exatamente. Mas uma coisa que nós dois concordamos, a gente não gosta tanto de livro de capa dura, né? Ah, sim, não gostamos. A gente prefere. É desconfortável. Desconfortável demais. Capa dura é legal na estante. Capa dura e soft touch. É, soft touch é uó. É péssimo. Editoras, é péssimo. É bonitinho assim que chega em casa, mas depois fica tudo grudado com marca de mão. Ai, não. É, parece que tá com a mão suja, mas pra mim capa dura é ainda pior. Porque você não consegue abrir o livro direito. Tipo assim, ó, ele vai durar muito tempo na sua estante, mas ler não é tão gostoso assim de ler. É bonito pras fotos. Aham. Mas a experiência de leitura não é tão legal. Eu prefiro o brochura mil vezes. E é isso, gente. Como vocês puderam ver, a gente tem muita coisa diferente, né? Nos nossos hábitos de leitura. A gente discorda mesmo de muitas coisas. Mas estamos aqui felizes com os nossos livrinhos, comentando sobre as nossas leituras. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E aí, gente, comentem aqui embaixo o que vocês preferem. Vocês preferem livro físico? Preferem e-book? Anotam? Não anotam? Quais são os hábitos aí de leitura de vocês? Comentem aí se vocês concordam com o Pedro, se vocês concordam comigo. Ou se vocês estão aí lendo do jeito de vocês, que o mais importante sempre é ler, não importa como você lê. Exatamente. Até a próxima. Deus abençoe vocês.